O orçamento, pelo que já hoje começamos aqui a perceber, deixa a oposição incomodada. E percebe-se bem porquê. Incomoda não porque o orçamento seja mau, mas porque é bom. Uma das alterações fiscais propostas no orçamento do Estado para 2025 com mais impacto para as empresas é a alteração das taxas de tributação autónoma aplicadas à aquisição de viaturas pelas empresas para uso dos seus trabalhadores. Simulações feitas demonstram que a poupança pode chegar a cerca de 9.800 euros por cada viatura. Recordo o que disse o anterior Ministro da Economia do Partido Socialista, Costa e Silva. Fico contente por este Governo ter posto no orçamento a redução da taxa do IRC. E disse ainda mais, é um orçamento com medidas muito positivas para as empresas. Era o compromisso do Governo da AD rever a atual Lei das Finanças das Regiões Autónomas, tornando-a mais justa e equitativa. Como sabe, é uma velha expedição dos Governos Jornais, da Madeira e dos Açores que nunca teve eco nos últimos oito anos de governação socialista. Se há alguma coisa que se pode adjetivar este orçamento é que antes de o ser já é um orçamento com uma marca social, de sensibilidade social.